Como vive dizendo o colunista José Simão na Folha de São Paulo, o Brasil é mesmo o país da piada pronta. A semana começou com uma piada. José Dirceu, até agora xerife de cela, quer virar gerente administrativo do hotel St. Peter, em Brasília. E a semana está terminando com outra piada pronta. Delúbio Soares, que divide a cela com José Dirceu, foi convidado pela CUT de Brasília para trabalhar no setor de formação da entidade. Delúbio foi professor de matemática no ensino médio. Quanto à formação, ele só entende de formação de quadrilha.